Ele era Deus, mas mesmo assim Não usurpou ser igual a Deus Se esvaziou, se desprendeu de sua glória Então em servo se transformou Tornou-se como eu, sujeitou-se a minha dor Mesmo ele sendo o rei, do seu trono abdicou Andava com os pobres e atraía multidões Curava os infernos com o toque de suas mãos Mas o plano era maior Ele já sabia Pai, se possível for Passa de mim Mas não foi bem assim Açoitado Humilhado Transpassado Madeira Perfuraram Consangraram O feriram O feriram Por inteiro Perdoa-lhes, ó Pai Pois não sabem O que estão fazendo Está consumado Está consumado Fomos sarados Jesus Por suas pisaduras E ao terceiro dia Ressuscitou Sobre a morte Sobre a morte E triunfou E hoje ele reina A destra do Pai E tem toda autoridade Acima de todos Acima de todos Está o Senhor E pra sempre Reinará Mas não acabou Jesus Vem nos buscar Pra com ele Morar